É faz um tempinho já que eu tava com curiosidade em relação aos pedais dessa marca chinesa chamada Kalini. E recentemente alguns amigos compraram esses pedais aqui e eu dei uma surrupiada por alguns dias pra poder testar. Essa marca eu tenho curiosidade faz um tempinho já porque ela é uma dessas marcas chinesas que aparentemente são mais confiáveis assim, né? Mas eu nunca tinha chegado a testar nenhum, né? Então hoje tá sendo aí uma experiência nova. Esses pedais foram encomendados pelo Aliexpress, na verdade. Como não fui eu que recebi o pacote, né? Eu não pude fazer um unboxing real, né? Então vou fazer um pseudo-unboxing aqui. Mas assim, ao julgar pelo bom estado das caixas eu imagino que o envio deve ter sido tranquilo. Muito bem, aí o que nós temos aqui é esse pedalzinho aqui, que é o pedal que eu vou fazer o review hoje, que é o Kalini Wine Cellar, que é um preamp de baixo em formato de pedal e que tem uma saída balanceada e a gente pode usar ele como um direct box também, né? E aí a gente tem esse outro pedal aqui, que é o Devilfish, que é um delay chorus no mesmo pedal, né? Então eu vou só abrir as caixinhas aqui. Ambas as caixas elas vêm da mesma forma, assim. O pedal ele vem dentro de um saquinho, né? Aí a gente tem esse isopor aqui dentro pra deixar o pedalzinho mais fechadinho, pra não ficar solto ali dentro da caixa. E aí ele vem com os pezinhos também, né? Pra gente ter uns locais aqui de se encaixar os pezinhos, né? Então já vem o adesivinho aqui, é só encaixar. Eu não vou fazer isso, né? Depois os donos que façam. É interessante notar que... O material é o mesmo, né? Igual eu comentei, esse pedal aqui ele é bem mais barato do que esse. Mas é porque esse aqui, ele é dois em um, né? Então ele tem dois circuitos aqui dentro. Eu acho que esse aqui justifica o preço dele, né? A lata é a mesma, né? As mesmas dimensões, o mesmo tamanho. A única diferença é que como esse tem dois switches, né? Ele fica nessa posição horizontal. Eu achei eles muito bem acabadinhos, né? A lata de metal mesmo. E parece ser um metal bem robusto também, não é uma latinha muito frágil, não. Os jacks parecem ser de boa qualidade, os 9 são de boa qualidade. O acabamento é em pintura mesmo, não é adesivo, né? E eu tô achando bem caprichadinho, bem bonitinho. Então vamos dar uma foca agora nesse pedal aqui, que é o da vez desse review. Então o Kalini Wine Cellar, ele vem nessa caixinha que tem essa retezinha aqui, tem esse tubarãozinho fazendo chifrinho. Esse é o pedal. Ele tem um input e dois outputs. Então ele tem um output padrão e um output que é uma saída balanceada, né? Então pra ligar direto em linha, o ideal é usar essa saída aqui, né? Eu acho bacana o fato de ter as duas saídas, porque você pode usar o input pra ligar no amplificador e te dar uma sensação de pau. Mas a depender do que você for tocar, às vezes, ou do local, às vezes, pro PA fica mais legal o som direto, né? A alimentação dele é centro negativo padrão BOS, 9 volts. Em relação aos controles, nós temos grave, agudo, ganho, a gente tem o volume, o mix e esse harmonics, né? O que acontece é o seguinte. O mix, ele serve pra misturar o sinal limpo com a distorção. Então quando ele tá aqui no mínimo, você vai ter só o som cru desse pedal. O som cru desse pedal são só esses três potenciómodos aqui. Só volume, grave e agudo, né? Aí você coloca o mix aqui no zero, você zera o ganho e o harmonics. Ganho e harmonics só funciona para a distorção, né? Então assim, o ganho é a quantidade de distorção que você coloca. E o harmonics, ele é meio que uma equalização adicional que é específica da distorção, né? Ou seja, quando você quer usar a distorção, né? Você vai dosar a quantidade de ganho, né? A distorção aqui no botão de ganho. Você vai equalizar a sua distorção usando o harmonics em conjuntura aqui com a equalização do preamp. E aí você vai dosar a distorção com o mix, né? Então o mix no máximo, ele vai te dar a maior quantidade de distorção que esse pedal pode te entregar. Porque ele não vai estar misturando sinal, vai estar te entregando sinal totalmente distorcido. E se você deixa aqui no meio, então você tem meio a meio, né? Você tem o som do baixo cru misturado com o do baixo distorcido. E geralmente, a depender da quantidade de distorção que você usa, a depender do estilo que você toca, isso é desejável, né? Porque se você quer mais definição, se você quer que as notas fluam de forma mais natural, às vezes você não vai querer colocar tanto o mix em valores muito altos, né? Porque aí você consegue definir as dedadas, as paletadas, né? Você consegue definir cada nota que você está tocando. Mas às vezes o que você quer é pé na porta mesmo, né? A agressividade, a sujeira, aí você afocha, ganha e enfia o mix no máximo ali que você está tranquilo. Mas, claro, isso não é regra, né? Porque como você consegue dosar bastante o ganho, você pode colocar o mix no máximo, colocar pouco ganho, que acaba dando esse pedal umas possibilidades de distorção um pouco maiores, né? Grave e agudo, né? Eu acho que eu não preciso explicar, né? Aqui não tem controle de médios, né? Mas eu acho que a equalização desse pedal já foi desenhada para isso, né? A quantidade de médios que tem aqui, eu imagino que seja pré-setada para casar com a maioria de timbres de baixo. E aí, a depender do que você vai fazer, você vai ter que ficar, então, dosando aqui as quantidades de volume e ganha. O pedal é simples, ele só tem uma chave, né? Então, assim, ele é relativamente versátil, mas essa versatilidade vai depender de você ficar regulando ele, né? Eu acho ele muito prático para uso de estúdio ou para usos em que a pessoa que for usar esse pedal, ele não precisa ficar alternando timbre em uma mesma música, né? Ou seja, se uma música você toca só limpo e outra você toca só sujo, porque não é um trabalho tão grande você regular entre uma música e outra, né? Desde que você saiba o que está fazendo. Mas o pedal é bastante simples, o funcionamento é basicamente esse, então, vamos aí às demonstrações e a minha opinião final aqui sobre esse pedalzinho bacaníssimo, que é o Wine Cellar. Tá, então, agora está a saída normal, né? Então, bypass. Agora a saída balanceada com restante volume na interface. A saída balanceada, ela tem menos volume, né? Então, para o teste dos parâmetros, eu vou usar o output normal, e aí eu vou colocar umas regulações aqui no computador que preservem o timbre, mas que dê uma melhor qualidade da sonoridade ao final. O timbre vai estar sendo governado, de fato, pelo baixo e pelo preampo, né? Então, as diferenças a gente vê de uma forma um pouco melhor, na minha visão. Então, vamos lá. Eu vou voltar para o output normal, a gente testa os parâmetros, e depois eu faço algumas variaçõezinhas só para a gente comparar. Ó, zerei o mix. Como eu comentei, com o mix no zero, a parte da sessão de distorção não funciona. Então, ó. Não faz diferença, né? Volume. E aí E aí . 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então, só para vocês terem noção, vou colocar o mix no máximo, só para a gente avaliar aqui a quantidade de distorção. Então, agora o drive e o harmonica estão atuando. Já viu tanto que mudou o som? Por isso que eu acho que é importante assim, né? Tem que fuçar para achar os meios termos entre as melhores equalizações para distorção e para o som limpo. Até aqui, e tem bastante, né? E aí você vai ter que dosar o volume aqui. Olha o harmonics, no máximo. Então, ele atua ali numa faixa de médio, médio e grave, né? Inclusive, ó, eu vou deixar no máximo porque é um ponto... Olha que interessante, eu vou deixar o harmonics aqui no meio. Tem um pontinho aqui que a distorção, de fato, dá um kick, né? Até esse ponto, ele fica de inodemiar, da clipagem, né? Fica... Uma saturaçãozinha assim, né? Fica querendo distorcer. A partir daqui... É no máximo que tem o máximo de distorção. É uma distorção meio fuzzy, né? Não chega a ser um fuzz. É meio fuzzy. É uma distorção assim, mais... De que menos definida, assim, do que um overdrive, né? Mas é um timbre muito bacana. Eu gostei dessa distorção. E é com a distorção no máximo que a gente consegue perceber melhor o harmonics. Então, sabe, pessoal? Lumínio. É uma paleta aqui no sofá. Lembrando que aqui o mix está no máximo, né? Vamos colocar um mix em meio dia aqui, ó. É interessante, assim. Então, o importante desse pedal é que ao lidar com o mix, a gente vai lidar com algumas nuances de volume, né? Especialmente se a gente estiver usando bastante distorção. Então, tenha isso em mente. E a equalização também, ela muda bastante quando a gente mistura com o drive, né? Que quando entra a distorção, essa equalização que a sessão de distorção coloca junto, ela altera um pouco essa equalização inicial que a gente fez aqui, né? Então, vejam só. A impressão que eu tenho é que quando entra a distorção, ela traz um corpo de graves e médio graves um pouco maior, né? Eu acho que é porque quando a gente distorce baixo, tem essa coisa de, tipo assim, a gente tem uma tendência de perder um pouco de graves e o risco de dar muito agudo, né? Eu imagino que provavelmente isso aqui foi pensado, né? Quando a gente adiciona a distorção, ele automaticamente toma controlado nos agudos. Só que para não te deixar desprovidos de agudo, você ainda pode controlar o próprio agudo do pré-amplei no controle do raio, só que você tem adicionalmente o harmonics que vai ter que usar as frequências agudas que estão sendo distorcidas, né? E aí eu acho que assim, isso traz ao pedal uma versatilidade muito interessante. Agora vamos fazer uma comparação rápida entre as saídas aqui, só para ver. Então a saída está normal, né? O mesmo set, só que agora na saída balanceada. É isso, eu vou encerrar por aqui, porque se eu ficar fuçando demais o pedal, acho que esse vídeo não vai acabar, né? Então assim, vamos deixar a coisa mais simplificada, só para dar um gostinho do que é esse pedal. Eu achei ele muito bacana, eu acho o custo-benefício sensacional, porque ele é bem barato, entrega muito, porque a equalização dele é legal, o timbre dele limpa bacana, a distorção dele é legal, a distorção dele não é tão versátil, como eu falei assim, vai casar com algumas coisas e talvez com outras nem tanto. Mas enquanto um preamp, a sonoridade dele eu achei ela bem bonita, porque ela preserva bem o timbre do baixo, então assim, ela não amascara o timbre do seu baixo e ainda provém uma possibilidade de você enriquecer seu som. Eu recomendo bastante esse pedal, né? Vamos ver aqui se o dono fala para nós que ele se aguenta ou contento, né? Eu acho que uma grande preocupação que a gente tem com pedais mais baratos é o fato de talvez eles não serem tão resistentes, que é mais fácil esse tipo de coisa, né? Eu não ouço esse tipo de relato de usuário de carlinho, né? Então eu imagino que esse pedal de fato é muito forrado. Mas é isso, né? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, deixa aí na seção de comentários, vamos tocar as ideias. Se você curte esse tipo de conteúdo, consiga se inscrever nesse canal. E até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho